R$40,00! Se eu te falar que esse é o valor de um dos melhores fones que eu já testei para poder jogar, você provavelmente não vai acreditar, mas vai por mim, é verdade. Esse aqui na minha mão é o KZ-EDX Pro e esse já é o segundo vídeo que eu estou fazendo desse fone quase um ano depois. E com quase um ano de uso, eu já posso dizer que esse daqui, sem dúvidas, é um dos melhores custo-benefício de fone que tem para você comprar para jogar no PC, no console e no celular, e eu vou te provar o porquê. Para começar, isso daqui é um fone profissional para retorno de áudio e geralmente os artistas usam muito esse fone. Você vai ver muitos artistas usando esses fones no palco ou até mesmo na televisão. Isso porque eles são muito precisos e eles vão mostrar todas as faixas de áudio que você precisa ouvir. Eu realmente não sou um especialista em áudio, eu sou apenas uma pessoa que joga, que ouve música e o que eu posso dizer é que quando você coloca esse fone no ouvido, você consegue ouvir cada instrumento da música. Se você está jogando um jogo, por exemplo, um jogo de tiro, você consegue ouvir cada passo, cada bala da arma, tudo. Você ouve tudo por esse fone, porque é um fone profissional. E a grande vantagem dele também é o sistema com o qual ele funciona, porque ele tem esse cabo que é muito difícil de ser quebrado, é um cabo muito resistente. Eu tenho esse modelo aqui já vai fazer um ano, inclusive eu comprei mais do que um, tá? Eu tenho mais ou menos uns três modelos aqui em casa, que eu deixo ali um dentro da mochila, outro aqui no meu setup, sempre para quando eu precisar eu poder usar um. Mas caso aconteça de você querer trocar o cabo por algum motivo, do cabo quebrar ou qualquer coisa do tipo, você não precisa comprar um outro fone novo, porque esse cabo ele consegue desgrudar aqui do fone desse modo que vocês estão vendo e aí você pode simplesmente comprar outro cabo e colocar aqui no lugar. Existe também no Aliexpress um cabo que você coloca, que na verdade não é um cabo, é apenas essa parte aqui da frente que você coloca, que transforma esse fone em um fone Bluetooth. E é da mesma marca, da própria marca da KZ. E se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse adaptador Bluetooth e também, claro, do fone de ouvido aqui na descrição. Só ir aí para poder conferir. E ele é um fone com essas borrachinhas. Nem todo mundo gosta dessas borrachinhas, mas a vantagem é que ele vem várias borrachinhas dentro da caixa. Então você pode colocar uma borrachinha maior, uma borrachinha menor, tudo para poder encaixar perfeitamente no seu ouvido. E ele é um fone com fio P2, mas isso é muito bom, porque ele não tem nenhuma latência para poder jogar e a qualidade sonora dele é um absurdo. Para você ligar no celular, se o seu celular tiver entrada P2, como esse Redmi Note 12 que eu testei, é só você ligar nele e pronto, já está pronto para uso. Eu também gosto de usar muito ele nos videogames, eu uso no Playstation e no Xbox. Se você tiver um Playstation e um Xbox, ele encaixa perfeitamente também nesses controles. Se você quiser usar um notebook, a mesma coisa, só ligar na entrada do notebook e usar. E no caso do computador, também dá para você simplesmente ligar no computador e usar, mas no caso do computador, eu recomendo que você utilize uma placa de som, uma placa de áudio. Pode ser bem barata, não precisa ser nada cara. Eu mesmo uso essa daqui, que é maravilhosa, eu também já fiz vídeo aqui dessa placa da Venture, eu uso no meu computador. É uma placa super barata, se não me engano, custa em torno de R$35, R$40, vou deixar o link dela aqui na descrição também. E quando você conecta ele nessa placa e no computador, meus amigos, você tem um fone digno de custar mais de R$500. Eu, inclusive, tenho um fone aqui que custa mais de R$1.000, da AKG, que é um fone que eu uso muito no dia a dia, por ser muito confortável, para poder editar vídeos e para poder jogar. Mas, muitas vezes, eu acabo trocando esse fone da AKG por esse daqui, que custa simplesmente R$40, porque a qualidade sonora dele para jogar é um absurdo, para ouvir música também. Um pouco. Se você se interessar por esse fone, o link dele vai estar aqui na descrição. E se você já tem um fone desse, se você já testou um fone desse, comenta aqui embaixo. E se você está em dúvida se é bom ou não, é só vir aqui nos comentários e ver alguém que já usou esse comentando, porque todo mundo que usa só fala bem. O fone é realmente maravilhoso e, sem dúvidas, um dos melhores custo-benefício para você comprar esse ano. Valeu para você que ficou até aqui. Link de tudo aqui na descrição. E falou!